...quer consulta, comentário ou compartilhamento de informações de interesse vinculadas com o fórum público ou sobre as discussões que tivemos antes. Lembrem-se que aqui na sala temos dois microfones no corredor central e aqueles que estão conectados através do Zoom podem utilizar a função de Q&A ou o botão de levantar a mão na parte inferior da tela do Zoom. Pedimos, por favor, que respeitem o tempo. Bom, na verdade, temos 30 minutos no total, é um momento de microfone aberto. Então, lembrem-se também que temos tradução simultânea, falem de forma pausada. E temos aqui o Jorge. Eu só comentei isso com os moderadores na segunda-feira e comentei com várias pessoas da comunidade também. E, de acordo com o PDP, existe a possibilidade de pedir a criação de um grupo de trabalho. Há uma experiência prévia na APNIC e o staff disse que havia vários pontos do manual de políticas que estavam incomodando, pois não havia clareza ou estavam duplicados. E, antes disso, eu fiz uma revisão completa do manual de políticas da APNIC, mas me disseram que a melhor coisa era fazer um grupo de trabalho. Eu quero propor a mesma coisa aqui. Há dois anos eu revisei, tem 80% disso, mas eu acho que houve algumas mudanças e deveríamos revisá-lo mais uma vez. Acho que não vale a pena mencionar algumas pessoas, mas eu já contei mais de cinco pessoas. E, de qualquer forma, acho que, de forma oficial, é importante pedir uma lista, se eu não me engano, em relação ao PDP. Então, acredito que os moderadores não terão problemas se há mais de cinco pessoas para trabalhar nessa revisão, criando um grupo de trabalho. Na verdade, o que eu estou pedindo é criar um grupo de trabalho para revisar isso. Obrigado. Obrigado, Jorge, pela proposta. Vamos analisar isso e, com base no que o PDP indica, vamos dar continuidade a isso. Mais algum comentário, dúvidas sobre o PDP em geral, manual de políticas? Este é o momento para fazê-lo, para perguntar. Temos alguma coisa no Zoom, Franco? Pensei que ele ia falar. Fernando. Tomás Linde, antigo moderador. Obrigado, Marcela, por estar aí, Sérgio, também. Excelente seu trabalho. Obrigado, Tomás. Fernando. Um tema que eu queria abordar aqui... O processo do PDP é uma coisa que talvez se está fugindo em alguns momentos e precisamos sempre ter atenção nisso e convidar a todos para terem essa atenção quando for discutir as políticas. A questão do consenso aproximado, do consenso grosseiro. Quando a gente está discutindo uma proposta, analisando os méritos dela, a questão é quem é contra levantar quais são os problemas que vai causar aquela proposta e como pode ser corrigido. E quem está apresentando a proposta, responder e resolver aquele problema. Esse, de maneira muito simples, é a lógica do consenso aproximado. Então, quando se apresenta uma razão para ser contra uma proposta que não tem muita relação ou nenhuma relação com aquela proposta, é importante que aquilo não pode ser considerado uma objeção em aberto, uma objeção não resolvida. É importante focar na proposta, no mérito dela e argumentar com questões técnicas, legais, administrativas, o que seja, qual é o tipo de problema que a eventual consenso e ratificação daquela proposta pode causar. Então, eu queria reforçar e convidar todos a sempre terem atenção nisso, focar no que a proposta está dizendo. E se você é contra, colocar os problemas que vão passar a existir, não relacionar isso a outros possíveis problemas filosóficos que não têm relação com aquela proposta diretamente. Porque a questão é resolver os problemas, a obrigação do autor ou dos autores é se resolver aquele problema. E se o problema não tem relação com a proposta, não tem problema a ser resolvido. Obrigado. Olá, Douglas. Eu gostaria de justamente rebater exatamente o que você falou, Crici Freire. Não é porque uma oposição a uma determinada proposta não é feita de fundamentos técnicos, que ela não é uma oposição verdadeira. Existem situações em que o estar em oposição a uma determinada proposta decorre de outras questões. Que não um parágrafo, que não um aspecto legal, e sim a representação que aquela pessoa tem perante a comunidade em determinados contextos. Eu posso simplesmente não concordar com a sua opinião. E eu não concordar, acreditar que a opinião do Carlos, do Frediani, do Hartmut, eu discordar dela, expor os motivos pelos quais eu discordo, em aspectos até filosóficos, como já foi dito hoje, é sim algo que deve ser levado em consideração. Consenso grosseiro, liberal em aceitar o que os outros falam e conservador nas alterações. Então, porque é isso que alguém falou, citou ontem ou hoje, não me lembro exatamente. Então, sim, eu expor que não estou confortável com a alteração é sim algo que gera o dissenso. Não, não, de discordo de você. É que é assim, Fischer, você não concordar com algo, você tem esse direito, quando você está votando, quando você vota, você tem o... Por que é uma votação? Eu sei, eu sei que não é por isso. Então, como não é uma votação, como é um alcance de consenso, é necessário justificar a sua contrariedade. É necessário apontar qual é o problema a ser resolvido por quem apresentou a proposta. Quando você tem direito a voto numa assembleia, num conselho, você não necessariamente necessita justificar o seu voto. Você simplesmente vota e pronto, você tem delegação para aquilo. Quando você está num sistema de consenso, é necessário, sim, que se justifique. Os apoios e as... A gente sempre fala aqui que não é correto ser contra uma proposta simplesmente porque eu não gosto. Isso não deveria ser levado em consideração para a discussão. Porque você tem que justificar. Você vai me desculpar, mas eu apresento o meu argumento. Você não concorda com ele. Eu falo para você que... Vamos falar do elefante colorido que está aqui na sala agora? Eu falei para você que falar sobre a questão de aluguel de IP, ajustar a política, vai gerar uma dor para os próximos fóruns de política. Você não concorda com isso, mas é a minha opinião e tem mais pessoas que concordam com isso. Então, você pode não concordar com a minha contra-argumentação, mas ela existe. E o fato é que ela existindo, não existe consenso. Se não existe consenso, é dissenso. Se é dissenso, não progrede. Ponto. Simples assim. Vale para um lado, vale para o outro. Então, como é que consenso... Segundo falamos nas apresentações anteriores, baseia-se em uma discussão ampla e não com objeções técnicas inobjetáveis. Tem um RFC que trata sobre isso e procuramos nos apoiar nisso. Se houver uma discordância, nem todo mundo vai concordar com a outra pessoa. Cada pessoa pode ter um ponto de vista diferente disso. Entendemos que é um processo bastante difícil, especialmente para nós. E é por isso que é importante a participação de vocês todos. Então, se vocês querem continuar sua discussão ou houver mais algum comentário, podem continuar. Wesley, com a palavra. Wesley Correa, de Telecom ISP Solutions. O fórum de hoje foi muito produtivo. Eu tenho um pequeno comentário de um ponto de vista pessoal sobre, às vezes, como são conduzidos os assuntos, principalmente na lista de discussão. Tivemos, inicialmente, antes do fórum, a apresentação de Carmen Denis sobre os tons, como se fala na lista de políticas, no fórum público de políticas. E eu, no meu ponto de vista pessoal, sei e tenho certeza de que há diferentes formas de conduzir um determinado assunto, mas tenho tanta certeza disto, como de que nem todas são as melhores. Às vezes, de dez formas, uma ou duas são as melhores formas. Então, do meu ponto de vista, às vezes, usar palavras um pouco mais duras, mais grosseiras, faz com que nós sejamos como aquele vizinho inconveniente. Sabemos que, às vezes, na vizinhança, temos algum vizinho que não é tão grato, que faz festas até altas horas da madrugada, ou que realmente gera um desconforto. E nós, na nossa comunidade física, não gostamos de ter vizinhos assim. E da mesma forma que não gostamos de ter vizinhos assim na nossa comunidade física, também não queremos ser vizinhos assim na nossa comunidade do LACNIC. Eu acredito e tenho certeza de que na nossa comunidade temos vizinhos brilhantes, mas não adianta ter uma mente brilhante que não sabe argumentar sobre determinados tópicos e, às vezes, até sem apontar para a outra pessoa se é um debate, que seja um debate saudável e de ideia, sem ataques pessoais. A última discussão, inclusive, eu procurei três vezes entrar e eu senti que não acrescentaria nada, talvez eu vou entrar e vou ser atacado. Então, não vou entrar e da mesma forma que outras pessoas podem pensar a mesma coisa. Então, eu deixo esse pontinho de reflexão. E também um ponto adicional que eu esquecia, quase esquecia, os moderadores que estão aí estão doando o seu tempo, o tempo de estar com sua família ou de fazer uma coisa que gostam de fazer, de curtir qualquer coisa para estar desenvolvendo ou fazendo uma função que é muito importante para a nossa comunidade. Então, o mínimo é que os moderadores que estão do outro lado, o mínimo que eles precisam de nós é respeito para o trabalho que eles fazem. Então, é de muito bom tom que nós mantenhamos uma conversa saudável, sadia, para que a comunidade, como um todo, possa, então, evoluir. Porque se continuarmos assim, mais ninguém vai querer ser moderador. Quem é que gosta de levar chutes o tempo todo? Eu tenho certeza de que ninguém. Então, se queremos ser uma comunidade que continue a evoluir e ser uma comunidade exemplar para as demais comunidades e também para os membros, temos que fazer nossa parte como cidadãos dessa comunidade. Muito obrigada. Obrigada, Wesley. Obrigada, Wesley. Obrigada. Convidamos, se mais alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentário no microfone. Pode. Um problema que eu tenho na minha empresa e acho que outros devem ter aqui é um pouco de comunicação assimétrica. A lista de discussão por e-mail, isso acontece. Eu sugiro, ou se uma ideia, se pudessem ter meets, ou reuniões online sobre esses temas para discussão. Se fosse algo mensal ou trimestral, eu acharia legal para evitar um pouco esse tipo de coisa. Coisa que eu experimento no dia a dia, eu acho que também o pessoal experimenta as listas de discussão. É isso. Obrigado por seu aporte. Eu entendia que o PDT indica que a proposta tem que ser discutida se não é a lista e não é a lista e não é a lista. Aí temos, por exemplo, um exemplo. Desculpe, seu nome era? João. Tenho uma ideia e justamente para isso tem o processo de desenvolvimento de políticas. Então, João, se você tiver coragem de apresentar uma proposta, apresentar isso aqui de uma forma diferente, de comunicar ou discutir uma proposta, você é bem-vindo. Inclusive, tem algumas pessoas da comunidade que estariam dispostas a ajudá-lo, se você nunca fez isso. É um processo simples, mas às vezes precisa-se de um pouco de força. E na comunidade, eu acho que tem pessoas que estão dispostas a ajudá-lo. Então, poderíamos... Seria muito bom acrescentar uma forma mais de discutir para melhorar as propostas. Obrigada. Bom, se não houver mais comentários, neste momento, encerraríamos o Fórum Público de Políticas LACNIC 40. Agradecemos aos autores, ao staff do LACNIC e aos que participaram na lista, bem como as perguntas e respostas online. Continuamos a ler nossas opiniões na lista de e-mails. Onde vamos continuar a analisar os pendentes. Muito obrigada, meu Deus. Aplausos. 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 Aplausos.